Play 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 Clareaberto igual a esse não tem Clareaberto igual a esse não tem Quer ficar com dente fraco? Passa e espera ou tem Quer ficar com dente fraco? Passa e espera ou tem Quer ficar com dente fraco? Passa e espera ou tem Quer ficar com dente fraco? Passa e espera ou tem Passa e espera ou tem Quer ficar com dente fraco? Passa e espera ou tem E aí E aí E aí E aí E aí